As câmeras de segurança de um parque captam o momento em que um ser assombrado derruba um visitante no local. É bem assustador esse registro. Este vídeo de janeiro de 2020, um morador da casa está escutando alguns barulhos estranhos em seu quintal. Ele sai com sua câmera para descobrir o que é. Olha pelo quintal, telhado e quando chega aos fundos da casa é surpreendido por uma criatura muito bizarra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um rapaz está em uma floresta durante a noite. Em sua caminhada ele encontra com uma misteriosa figura no meio da mata. Esta figura espirra algo vermelho de sua boca e persegue o rapaz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este vídeo captado por uma câmera de segurança mostra uma arrepiante criatura saindo da mata. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este vídeo gravado em um restaurante do aeroporto internacional de Guadalajara. Uma pessoa entrou no banheiro do local e percebeu que havia uma menina andando pelo local. Isto era por volta das 3 horas da madrugada. Vejam. Em um bairro da Cidade do México, muitos assaltos e assassinatos foram gravados por câmeras de segurança das casas. Muitos vizinhos que saiam para trabalhar na madrugada comentavam que aconteciam vários eventos paranormais no bairro. Contavam que vinham sombras vagar, sons de lamúrias e o mais popular, a figura que eles chamavam de a bruxa. Em uma madrugada, uma das câmeras filmou algo que acreditavam ser essa figura assombrosa da bruxa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto